Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcele Batista, sou médica veterinária aqui da Vichimonia. Hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre os cuidados referente aos banhos e as pelagens dos animais. É bem importante que a gente realize banhos com bastante atenção. Pra quê? Pra detectar qualquer doença de pele, mas no início. Então observe no seu animalzinho se ele tem áreas avermelhadas, se ele lambe, se ele mordizca as patinhas. O normal da pele é a pele ser bem branquinha. Então se você observar que o teu animalzinho apresenta uma pele mais vermelhinha, já é uma observação de uma alteração de pele. Então o ideal é sempre procurar o auxílio do médico veterinário no início, pra fazer um tratamento, pra tentar evitar que o animal tenha crises dermatológicas mais graves. Por exemplo, aqui no nosso banho e tosa, as meninas são bem instruídas a observar a pele do animal, pra detectar qualquer alteração mínima, para ser realizado o tratamento adequado. Então é sempre importante e é bom que vocês levem os seus animais em locais, em banho e tosa, em que tenham o respaldo do médico veterinário, pra instruí-los a realizar os banhos de forma adequada, numa temperatura adequada da água, numa secagem com o secador e o soprador numa temperatura mais mordinha. Eles não devem ser secos em temperaturas quentes e também aqui no nosso banho e tosa, as meninas fazem toda essa observação, fazem todo esse cuidado e você pode ficar tranquilo e que seu animal vai estar sempre muito bem assistido aqui na Bichomania.